com a prisão de um homem suspeito de vários crimes em Cabedelo. E na casa dele, a polícia encontrou quase 30 mil reais escondidos no congelador. Além de um assalto a um clube de tiro, ele teria também participado de vários assassinatos. Um indivíduo que já respondeu por assaltos, inclusive a estandes de tiro, já respondeu inclusive por duplo homicídio, por tentativa de homicídio e claro pelo trafo de drogas. Então, uma prisão importante, haja visto que consideramos esse meliante um dos primeiros colocados aqui em termos de criminalidade em nossa cidade. Fizemos o cerco a partir do descobrimento da residência onde esse indivíduo se homiziava. Feito esse cerco, adentramos no imóvel e conseguimos lá, além de prender o mesmo, encontrar com ele essa quantidade de aproximadamente 30 mil reais aí, que obviamente aí é decorrente do crime e aproveito de atividades criminosas. Criatividade, viu? Escondeu dinheiro dentro do congelador. Que bom que a polícia estava ali esperta e verificou tudo no local. E os familiares...